13 motivos estúpidos que causaram guerra. Na história já houve muitas coisas estúpidas pelas quais os países já lutaram. Você pode pensar que nações inteiras jamais teriam entrado em disputas mesquinhas e estúpidas. Mas se você pensou assim, você errou. Alguma das disputas mais tolas da história foram entre dois ou mais países. Há muitas razões estranhas pelas quais os países entraram em guerra. Houve disputas sobre a propriedade adequada de um camelo, sim, um camelo, partidas de futebol causando uma guerra real entre El Salvador e Honduras. E guerra por causa de um banquinho de ouro. Confira agora esta lista bizarra de disputas históricas e descubra as coisas mais loucas pelas quais os países já lutaram. Um camelo causou uma guerra de 40 anos. A guerra de Basos tornou-se sinônimo das armadilhas da vingança. A guerra que durou anos e foi por causa de um camelo. A história aconteceu muito antes da era islâmica na Arábia. O início da guerra de 40 anos foi quando uma mulher chamada Al-Bazuz. Foi visitar sua sobrinha, Jalila Bint-Muhat, junto com seu sobrinho, Jaziz Ibi-Muhat. Todos eles pertenciam à tribo de Bakr. Jalila era casada com Kulai, o líder da tribo, Banu Tagli, que era conhecido por ser extremamente protetor de suas propriedades e terras. Ele viu o camelo estrangeiro de Al-Bazuz em seu território e atirou nele com uma flecha. Al-Bazuz, por sua vez, ficou furiosa e reclamou exageradamente com o sobrinho que ela foi humilhada e insultada por esse ato. Jazaz, enfurecido com as palavras de sua tia, foi até o líder de Banu e seu cunhado em estado selvagem e atirou nele com uma lança pelas costas, um sinal de covardia e traição aos árabes da antiguidade. Jazaz ficou com medo de sua ação e fugiu. Assim começou uma guerra de 40 anos por causa de um camelo. Grã-Bretanha e Espanha entraram em guerra por causa da orelha de um cara. Em 1739, os britânicos queriam estimular a opinião popular contra os espanhóis, a fim de aumentar sua vantagem comercial no Caribe e pressionar os espanhóis a continuar permitindo que os britânicos vendessem escravos na América Espanhola. Eles decidiram ir à guerra, mas como eles poderiam justificar isso? A Guerra da Orelha de Jenkins. Um curioso nome pelo qual a guerra é conhecida na biografia inglesa, deve-se ao episódio considerado Casus Belli, o aprisionamento de um navio britânico por um barco-patrulha espanhol, quando o segundo capitão do navio britânico, Robert Jenkins, sua orelha foi cortada pelo capitão da embarcação espanhola, Júlio Leon, em audiência realizada na Câmara dos Comuns em 1738, num contexto de uma campanha belicista. Por parte da oposição parlamentar contra o primeiro ministro Walpole, Jax denunciou o caso com a orelha na mão. Diante da repercussão do episódio, Walpole se viu obrigado com relutância a declarar guerra à Espanha, em 23 de outubro de 1739. Os britânicos usaram isso como motivo suficiente para entrar em guerra contra a Espanha pelos próximos nove anos. Bolonha e Modena realmente queriam o mesmo balde de carvalho. Pode parecer difícil de acreditar, mas esta foi uma batalha que foi literalmente travada por um balde. Em 1325 as tensões entre as cidades-estados italianas de Bolonha e Modena eram altas. Reza a lenda que a guerra se iniciou quando os soldados de Modena entraram furtivamente no centro da cidade de Bolonha e roubaram um balde repleto de saques e voltaram a Modena. Os bolonheses humilhados declararam guerra a Modena. As duas cidades-estados envolveram-se em combate na batalha de Zapolino, onde Modena atacou Bolonha, embora as perdas foram mais ou menos iguais em ambos os lados, com uma perda total de 2 mil homens. A guerra foi uma vitória decisiva de Modena sobre Bolonha. E o balde ficou nas mãos modenezas. Porém, estudos mais recentes apontam que o balde foi roubado ao final da guerra, como um troféu da vitória para Modena. A Guerra da Barba. O rei Luís VII da França se casou com Eleanor, duquesa de Aquitânia, em 1137. Ele recebeu duas grandes províncias francesas como dote pelo casamento, que foi feliz durante alguns anos até o rei participar das cruzadas. O rei era bem barbudo, mas quando retornou da viagem, a sua cara estava lisinha. Eleanor não curtiu nem um pouquinho a novidade. O casal brigou tanto que acabou se separando. Eleanor foi para a Inglaterra e se casou com o rei de lá, Henrique II, só que daí ela pediu a devolução das terras dadas como dotes no primeiro casamento, levando os dois países a entrarem em guerra. E o pior é que a batalha durou 301 anos, com a França saindo vitoriosa. Duas tribos entraram em guerra por causa de uma corrida de cavalos. A Guerra de Darris e Gabra. Foi uma guerra entre duas tribos árabes que durou 40 anos e começou em 610 d.C. Darris era um cavalo de propriedade da tribo ABS e Gabra era um cavalo de propriedade da tribo de Rubien. As duas tribos decidiram correr com seus cavalos em uma aposta. A aposta valeria 100 camelos do rival e a corrida deveria ter 100 voltas. Mas quando a tribo de Rubien percebeu que seu cavalo iria perder, eles sabotaram o cavalo ABS. Sentindo a trapaça, o chefe ABS declarou-se vencedor e insistiu que o líder de Rubien pagasse. Assim começou a guerra que durou 40 anos e que ninguém sabe quem ganhou. Ligarense guardaram rancor de 100 anos por um incidente no qual eles nem estavam envolvidos. Em 1883, o rei espanhol Afonso XII visitou Paris e acabou sendo insultado pela população francesa. O prefeito da pequena cidade de Ligar, na Espanha, tomou as dores e ficou tão furioso com o comportamento que declarou guerra à França. A pequena cidade manteve a guerra em seus corações, mas não no campo de batalha por 100 anos. Os dois lados nunca se atacaram, mas a guerra era real para o povo de Ligar. Na década de 1970, o rei espanhol Juan Carlos visitou a França e teve uma recepção de boas-vindas, que deixou a pequena cidade disposta a negociar a paz. A França chegou a enviar um diplomata para negociar os termos do tratamento de paz. A Guerra da Padaria Em 1838, o México estava em frangalhos, pois várias facções guerreavam pelo controle do país depois de conquistar a independência da Espanha. Muitas casas e empresas civis foram danificadas no processo. Um desses negócios foi o do francês Remontel, que apelou ao governo mexicano para pagar os danos causados pelos soldados mexicanos. Quando o governo recusou, Remontel voltou-se para a Espanha e apelou ao rei Luiz Felipe. A França ordenou que o México pagasse 600 mil pesos pela padaria, mas o México resistiu e não cedeu. O rei Luiz Felipe enviou navios os franceses para bloquear a costa do Golfo, capturando efetivamente toda a frota naval mexicana. O México então declarou guerra, os franceses tomaram o porto do país latino e o confronto armado começou. Ele durou apenas um ano e terminou quando a Inglaterra interveio em um acordo de paz. A guerra do futebol para a Copa do Mundo de 1969. A guerra de 1969 entre El Salvador e Honduras durou 100 horas. Deslocou milhares e matou centenas. E tudo começou depois de uma partida de futebol. Na verdade, as tensões entre Honduras e El Salvador existiam antes das eliminatórias para a Copa do Mundo de 1970. Mas o jogo de futebol só serviu para alimentar essas chamas. Depois que Honduras venceu a primeira rodada, os torcedores explodiram em violência. Mais violência se seguiu depois que El Salvador venceu a segunda partida. El Salvador venceu a terceira partida e no mesmo dia dissolveu todos os laços diplomáticos. Em 14 de julho de 1969, El Salvador lança uma campanha militar contra Honduras e iniciou o que hoje é conhecido como a Guerra do Futebol. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha quase entraram em guerra por causa de um porco morto. Em 1859, tanto os Estados Unidos quanto a Grã-Bretanha acreditavam que tinham direito à ilha de San Juan. Assim, a British Hudson Bay Company começou a trabalhar na ilha e vários americanos se estabeleceram lá. Um dia, um porco de Hudson Bay Company vagou pelas terras de um dos colonos americanos e começou a comer suas batatas. O colono atirou no porco. A Hudson Bay Company exigiu compensação. As autoridades britânicas então ameaçaram o colono que pediu proteção militar americana. Ambos os lados se prepararam para uma batalha, mas nenhum deles estava disposto a disparar o primeiro tiro. Então, eventualmente, tanto a Grã-Bretanha quanto os Estados Unidos decidiram manter uma presença militar pacificamente na ilha. Grã-Bretanha e Islândia guerrearam por causa de um pouco de bacalhau. A guerra do bacalhau começou em 1958, quando a Islândia decidiu reivindicar a propriedade das águas oceânicas a 19 quilômetros de sua costa, em vez de 6,5 quilômetros como anteriormente. Isso foi bom para a maior parte do mundo, com exceção da Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha tinha uma operação de pesca lucrativa naquela área que foi drasticamente cortada pelas novas fronteiras. Assim, a Grã-Bretanha decidiu ignorar a Islândia e mandar a sua marinha proteger os pescadores que violaram a fronteira marítima islandesa. Ninguém foi morto, mas no final, milhares de pescadores perderam seus meios de subsistência e o custo da guerra foi substancial. Bolívia, Chile e Peru guerrearam por causa de cocô animal. O guano é como o cocô de aves e morcegos é chamado em espanhol. Por conter muito fósforo e azoto, ele é excelente para a produção de adubos e pólvora. E foi por causa disso que o Chile, a Bolívia e o Peru entraram em guerra no final dos anos 1800. Dá para acreditar, um grande depósito de guano se encontrava no deserto do Atacama, principalmente em terras peruanas e bolivianas. A Bolívia, entretanto, não tinha recursos e nem equipe para explorar esse recurso, por isso, contratou empresas chilenas para esse serviço. Com o passar dos anos, os países começaram a disputa para ver quem tinha mais autoridade sobre essas fezes. Peru e Bolívia fizeram um acordo secreto, que beneficiaria principalmente o primeiro país. Só que para isso, a Bolívia precisaria acabar com a mão de obra chilena. E isso tentou ser feito através do aumento dos impostos cobrados do Chile para a exploração do material. Os chilenos ficaram possessos e dominaram a região, levando os outros dois países a declararem guerra. O Chile tinha mais poder e ganhou a batalha. Algo que fragilizou as economias do Peru e da Bolívia por décadas e tem reflexo até os dias de hoje na região. A Guerra do Mastro da Bandeira A Guerra do Mastro ocorreu na Nova Zelândia em 1844, quando um chefe maori decidiu protestar contra o controle britânico da Nova Zelândia, cortando o Mastro que levantava a bandeira britânica. Pode parecer bobo e simplório. Porém, é preciso nos lembrar que símbolos, pátrios e nacionais têm uma potência e retórica significativos quando se trata de dominação colonial e imperialismo. E o fato de povos originários se revoltarem contra os colonizadores ao ponto de destruir esse símbolo adquire conotações políticas e simbólicas enormes. Ainda mais quando colocamos em perspectiva que o Mastro foi um presente do próprio líder da revolução. O chefe tribal, Rony Heck, para o primeiro habitante britânico, James Brasby. Ou seja, dando um sentido de que os ingleses não eram mais bem-vindos na região. A primeira vez que a bandeira foi cortada foi em 8 de julho de 1844. Os britânicos ergueram rapidamente outra bandeira. E desta vez, Rony Heck a derrubou. Em seguida, os britânicos ergueram uma bandeira com um invólucro de metal. Foi cortado. Finalmente, eles construíram uma nova bandeira com quartéis na base da equipe guardada por soldados. Os soldados foram mortos. A bandeira foi cortada e uma rebelião começou. Os britânicos venceram a guerra, mas não ergueram a bandeira novamente. O arrogante imperialismo britânico exigiu o trono de ouro. Em 1896, durante o período colonial britânico, os britânicos queriam exercer o controle sobre seu império. Em preparação para assumir o controle da região de Achante, anteriormente conhecida como Costa do Ouro, atualmente parte de Gana. A desmoralizar o povo nativo, os britânicos exilaram seu chefe. Em 1900, os britânicos levaram as coisas um passo adiante e o governador decidiu que o povo achante lhe traria seu tamborete dourado, ou seja, o seu trono de ouro, para que ele pudesse sentar-se sobre ele e afirmar a sua autoridade. O povo achante respondeu levantando um exército e lutando contra os britânicos, forçando-os a se esconder em um forte improvisado até que a ajuda chegasse. Claro que a Inglaterra ganhou, mas a história entrou para os anais de guerras por motivos estúpidos. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia alguma dessas guerras por motivos estúpidos? Qual foi o motivo mais estúpido? O que mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre esse assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo e ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo!